Está começando o MF Cast, podcast do MF Rural. Hoje teremos aqui a presença ilustre de um pecuarista, criador de cavalo, mas vocês conhecem ele por outros meios, que é Maurício Matar. Tudo bom, Maurício? Maravilha, muito bom estar aqui com vocês. Eu assisto direto e aí tive a oportunidade de ser convidado, gostei muito, justíssimo. Que bom. Aqui ao meu lado, o Walter Celami. Tudo bom, Walter? Bom demais. Rapaz, e vou te falar uma coisa, é um prazer enorme receber o Maurício aqui, porque o Maurício é um cara conhecido pelo Brasil inteiro, por diversos motivos artísticos. E, rapaz, é um prazer mesmo, porque o quanto esse cara é gente boa. O pessoal vai conhecer, você de cada vai conhecer o Maurício e ver que é uma pessoa das mais simples e muito boa de papo. O papo vai ser legal. Obrigado, obrigado. O senhor separou as 50 toalhas brancas com taças de cristal, imagina? E a banheira. Ele é super simples. E não teve nenhuma exigência. Nada, nada. Show de bola. Vamos lá. Ó, só vou avisar uma coisa. Vamos lá. Vocês peguem leve comigo, porque, como eu sou, é um pequeno pecuarista, eu sou café com leite, eu estou começando. Há cinco anos que eu venho tentando virar essa chave, a gente pegou a pandemia, mas também a coisa de aprender, de tentar saber um pouquinho a cada dia, isso não podemos chegar, não chega acelerando, não. Aqui a gente vai querer saber um pouquinho mais da... Eu não sou o Adira, hein? É, ali é onde nós conhecemos, Maurício, por acaso, foi lá no Adira. Mas vamos começar do começo. Quem que é Maurício Matar desde o comecinho? Quem é o Maurício? Ih, rapaz, Maurício é um carioca, filho do seu Jarbas, da dona Liedir, então eu tenho as duas famílias. A Matar, Habib Matar, que é uma família descendente do Líbano, Beirute, que é uma família árabe. E Kirk, que é do meu pai, que é uma família inglesa. Daí nasceu o Aras Kirk, mas depois a gente chega lá. E eu sempre fui um cara que nasci e cresci no Rio de Janeiro e sempre fui um cara muito observador e que amava viajar, sou filho único, mas não tive tempo para ser mimado, não deu tempo para isso, naquela época eu não dava tempo para isso, era uma outra época. E fui crescendo na cidade, na grande metrópole do Rio de Janeiro, mas sempre com o pé na roça, sempre indo para as fazendas dos familiares ou então de amigos muito próximos. E fui começando, já que a gente está falando de agronegócio, de pecuária e tal, e eu sempre envolvido com isso e isso foi despertando em mim algo que eu nem sabia naquele momento, quando mais jovem, quando criança e tal, mas eu gostava sempre de ir para ali, para aquele universo e estar ali naquela atmosfera, vivenciando aquilo tudo, conhecendo aquilo tudo, como se já fosse um lugar comum para mim. Mas, ao mesmo tempo, sendo um carioca que vai crescendo na cidade do Rio de Janeiro, vai pegando a sua onda lá, vai dando o seu surfzinho, vai experimentando um skate, vai caminhando no calçadão da praia, morava em Copacabana, eu cresci muito nesses três bairros, Copacabana, Tijuca e Realengo. Mas, eu sempre ia para o interior, quando a gente viajava, na casa de um tio, de um amigo, de um primo e tal, e isso foi, eu acho que foi acendendo em mim, foi começando aí algo que futuramente ia despertar. Perfeito. E seus pais, qual que era a atividade e sempre te incentivaram nessa coisa de ir para o interior? Ou era o pai mais urbano mesmo? Não, meu pai, ele gostava, ele sempre foi um cara que gostou de natureza, mas ele era um cara mais envolvido com o mar, tanto que, na época, você tinha os escoteiros, né? E ele era escoteiro do mar, ele gostava numa época que era baleira, que era escalé, que eram outros tipos de barcos a vela mais pesados, né? Que tinha rem, era uma outra realidade. E eu fui meio que envolvido por isso através dele. Mas, por parte de mãe, eu sempre tive os tios que tinham a parte do interior, da roça e tal, das frutas, das verduras, de trazer, de cultivar, de fazer uma galinha na hora, e vó, tia, fazendo na hora, né? Aquele ritual pega a galinha e aí faz uma galinha ao molho pardo. E eu já novinho vendo aquilo tudo e achando aquilo tudo muito natural, não me espantava, né? Porque também era natural na época. Hoje em dia que passou, deixou de ser, é quando você não está na roça. Uma criança de hoje em dia não sabe o que é isso, fazer uma galinha e ver a vó fazendo ali na frente, né? Isso hoje em dia, o mundo está meio estranho também, né? Fazer isso, talvez, os protetores dos animais venham e se você postar um negócio desse, você fica enrolado. Antigamente isso era altamente natural, né? Exato. Na roça, hoje, você vai e isso você encontra ainda. E aí eu fui me envolvendo com esses dois universos, com esses dois mundos paralelos, mas a minha mãe sempre deu força, ela sempre, embora não seja uma pessoa que goste tanto de bicho como eu, nunca foi bichenta, meu pai também não, mas ele gostava mais do que ela e eu acho que eu fui me deixando seduzir por tudo isso por uma questão minha, de história minha mesmo, particular, que independe deles. Eu acho que eles não tiveram nenhum envolvimento de inspiração nesse sentido. Eu acho que eu fui me inspirando... Você sabe que eu nem parei para pensar nisso, assim, qual foi a minha inspiração nesse sentido? Porque eu, durante muitos anos, são 46 anos trabalhando como ator e na música também, vou fazer 30 anos ano que vem, né? De música, e músicas em novelas, em trilhas sonoras e tal. E com isso tudo, eu não tinha muito tempo fazendo uma novela atrás da outra e viajando muito com show e tal. Eu não tive muito tempo para poder me envolver profissionalmente com uma outra área que também na época eu não tinha despertado. Mas, desde que eu me lembro, assim, desde garoto, indo para as fazendas com os amigos, eu gostava muito daquilo. E, principalmente, as fazendas que eram mais centenárias, aquelas fazendas antigas. Aquilo me dava mais... Que tinha história. Aquilo eu sentia que agregava valor, né? Uma fazenda centenária. Tanto que, hoje, na história do meu Aras, eu quero construir a casa principal como se você pegasse uma fazenda centenária, aquela que tem 37 quartos, pegasse uma varinha de condom e... E ela diminui e fica uma miniatura de uma fazenda centenária, toda branquinha, com janelinha azul, atrás da porta da cozinha, você bota aquela madeira para segurar a porta. E eu acho isso fantástico. E eu quero fazer justamente com uma decoração temática nesse sentido. O telefone antigo, o relógio de parede, o cuco... A cortina de renda. Chegar lá vai voltar um tempo. Cheguei na fazenda. Você vai ter um fogão lá, moderna, mas você ter um forno a lenha, um fogão a lenha... A característica da roça, eu acho que ela me traz uma coisa tão boa, um acalanto de alma mesmo, que aquilo ali me remete a alguma coisa que eu não posso precisar para vocês. Ah, isso aí é por conta disso, disso, disso. Eu não consigo ter essa... É uma empatia natural. Mas, para quem, de repente, né... Eu fiz uma novela, A Viagem, que falava de um tema espírita, para quem acredita... Eu acredito. E eu levo muito a sério o respeito e tal, embora seja de uma família católica, mas... Eu acho que isso aí deve ter envolvimento com outras vidas, não sei. Então, eu acho que já trago alguma impressão já de uma digital do passado. Só pode ser assim como o déjà vu e aí vai, né? Nossa, já vivi isso aqui e tal. Então, eu acho que é mais por aí. Esse meu prazer de ter os móveis antigos, os quais, inclusive, eu fui criado com aqueles móveis que eram os mesmos móveis de todas as casas. Aquele que tem aquela parte de madeira que você vai roscando. Eu me lembro daquilo que nunca acabava, né? As cadeiras com couro ainda gravadas, né? E tinha aquela pele mesmo, mas era um costo alto. Então, tudo isso faz parte de uma etapa da minha vida muito gostosa. E se tem isso na roça, a minha filhinha, por exemplo, que é a raspinha do Tacho, a ilha, que tem três anos, eu quero muito que ela se envolva com isso, porque ela vai ser uma criança totalmente diferenciada, embora more na cidade do Rio de Janeiro, mas o envolvimento dela com a roça, com certeza, vai influenciar para o resto da vida no crescimento dela, enquanto um ser humano, porque vai saber dar o milho para as galinhas, aí vai levando o baldinho e as galinhas avançam. Essa disposição de ficar com o bezerrinho que nasceu e tratar com carinho a lida, e ele cresce, vira um touro e, de repente, ele é manso, porque foi criado assim, dessa forma, e daqui a pouco ele é pequenininho, aquele bichão de 900 quilos indo atrás, quer dizer, com uma índole maravilhosa. Eu acho que essa proporção é muito bacana. E você acha que o agro, ele produz isso no ser humano? Dá essa... O ser humano, você acha que fica um ser humano mais, vamos dizer assim... Uma sensibilidade maior. Uma sensibilidade maior. O agro, ele tem essa capacidade? Você acha que o pessoal da cidade deveria entrar um pouquinho mais para conhecer o agro de verdade, para mudar o jeito de pensar? Ah, eu acho. Se você pegar, por exemplo, tem uns projetos do eco, que você utiliza, por exemplo, o cavalo... A ecoterapia? Ecoterapia. Então, você pega a ecoterapia, o que ela transforma? Estou falando, no caso aí, do cavalo, que é mais usual. Você pegar, você vê mais, você pega um grupo de crianças com síndrome de Down, você pega o autismo, por aí vai, ou os idosos, como aquilo restabelece algo que está no sistema nervoso. Isso é provado. Como muda? Mexe com as células, mexe com tudo. E eu acho que... Mas tem ser humano que é muito endurecido também, né? Tem gente que não vai mudar mesmo. Vai para lá e acha aquilo tudo... Ai, não vejo a hora de ir embora, eu quero ir embora e tal. Quer dizer, então, tem gente que não vai mudar. Mas eu acho que a maior parte, ela acaba entrando numa sintonia automática com isso. Porque você chega, lógico que você está vindo da cidade grande, você está agitado ainda, das preocupações, do dia a dia, da rotina. No segundo dia, a natureza é tão forte que ela faz, indubitavelmente, uma cromoterapia e você, no dia seguinte, você já está mais lento, você já está... Ah, aí você já está apreciando, você já está mais calmo. Aí você já almoça, dá aquele soninho, você vai para um sofazinho, vai para uma rede. Você já entra numa outra energia, numa outra condição. No terceiro dia, você já está totalmente envolvido. Você já dorme mais cedo, acorda mais cedo, você está ali. No quarto é hora de ir embora, quando é feriado. Aí você já volta tudo de novo. Mas eu acho que essa... Mesmo que rápida presença na roça, nesse universo aí do agro e da fazenda, dos animais e tudo, da terra, a chuva, o cheiro de chuva na terra, no mato. Eu acho que tudo isso vai imprimindo na gente através do cheiro, do olhar, da temperatura. Tudo isso vai mudando. E daquela lentidão, aquilo ali tem um tempo diferente. É um bucolismo, uma coisa benéfica. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, essa ligação com vidas passadas. Eu também acredito muito nisso, que exista. Que é justamente nessa hora, na conexão com a natureza, que é fácil de perceber isso. Parece que você está voltando no tempo, ou seja, voltando à conexão com as origens que a gente teve. Afinal de contas, a gente veio dali. O progresso veio depois, mas o nosso instinto ainda nos leva para aquele lugar. Por isso, talvez, o fato da gente se sentir tão bem quando vai para ali. Mas eu queria uma coisa do Maurício, porque o Maurício tem uma coisa que a gente precisa descobrir nele, que a gente não tem como saber, porque ele tem a mesma idade que eu. Só que o formol que ele usa é muito melhor que o meu, porque está muito mais novo que eu. Mas somos avós, né, Maurício? Porque a gente curte uma coisa que é um privilégio na vida poder vir. E você é pai de uma criança de três anos. Saindo um pouquinho do agro, só um pouquinho, mas como é que é a experiência do homem já com seus 56 anos, ser pai? E como é que é essa a diferença de ser pai quando você é novo e é pai quando você já está maduro? A visão é outra? A energia é outra? A qualidade é outra, né? Quando você é pai, a gente pode chamar de pai-avô, né? Porque você já tem uma outra visão de tudo que você já viveu. E as coisas meio que se repetem na vida, né? Então você tem os seus valores, os princípios, a educação e tal. E você, eu particularmente, eu sou de uma época que os filhos pediam a bênção aos avós, aos pais. Eu chamo de senhor, senhora. Eu tenho uma outra visão. Hoje o mundo está muito mudado, está muito diferente. Mas, eu vi até aqui numa entrevista, acho que foi teu pai, né? Ele falando, às vezes você tem que dificultar para o filho não achar que a vida é totalmente fácil, em todos os sentidos. Se viu o Santos, eu me lembro de uma história que ele botou as filhas para trabalhar em loja, vai ganhar lá um salário mínimo, vai se virar. Ele podendo dar o mundo. Não, primeiro vocês vão passar por isso. Ah, agora a gente quer trabalhar em televisão. Então, você vai para a área do Almoxarifado, depois você vai passar lá pela faxina, vai ver como é que é o setor da faxina. Porque amanhã, quando você estiver aqui em cima, quando você for discutir com alguém de cada setor, você tem que ter passado por todos eles para poder ter a propriedade de falar, né? E, antigamente, a gente não tinha facilidade nas coisas, né? Como hoje tem. Hoje está tudo muito fácil. A internet facilitou muita coisa, adiantou muita coisa, mas, ao mesmo tempo, também trouxe muita maldade, muitas coisas que estão começando a ter um controle maior sobre isso tudo, que, às vezes, você perde a mão e não sabe como controlar. Mas, eu acho que, dentro da pergunta que você fez, a questão da minha filhinha, da Ilha, que está com três anos, vai fazer quatro agora, em outubro, ela foi um sonho meu antigo. E eu me lembro do Chico Anísio, muitos anos atrás. Aliás, ele teve vários filhos, né? E aí, eu me lembro que ele já estava bem mais idoso e ele falou assim, eu quero ter um filho, eu queria ter um filho, realmente, que é o meu para fechar a tampa. Eu achei aquilo tão interessante, achei aquilo tão nobre. Quer dizer, eu agora não estou mais na velocidade, eu não estou mais na quantidade, eu estou na qualidade. E eu achei aquilo interessante porque eu acho que chegou um momento, quando você falou 56, que vocês estão rasgando seda para mim toda hora aí, falando da pele, da cutis, não sei o quê. Mas, eu tenho 59. Em abril do ano que vem, eu faço 60. Não, 56 quando você foi pai da Ilha. É. Não. Ela está com três, 56 quando é? Ela vai fazer 57. É, tá bom, verdade. É por isso que ele falou 56, né? Quando você foi pai. Tá, tá, sim. Mas, por exemplo, eu queria ter já essa raspinha de taxa. Eu queria ter um filho já, por quê? Porque agora, já vou fazer 60, eu visualizei, vou fazer 60, já vou estar com 60, 70, vai ser no auge que ela vai estar descobrindo as coisas, desabrochando mesmo, uma adolescente entrando numa idade, mocinha, e depois vai virar adolescente, uma mulher, uma jovem. Eu quero ter ainda vitalidade para tudo isso, né? E aí, eu tenho um garoto, tenho duas moças, todos casados, já me deram netos, então eu tenho duas netas, tenho um netinho, tá vindo outro aí, e aí a Ilha. Então, agora eu não tô mais na quantidade. Eu fiz mais de 30 novelas, séries, minisséries, casas especiais, tudo isso no caso especial, numa época que eu acho que a televisão, ela realmente tinha uma condição diferente, seja nos diretores que fizeram aquilo tudo, seja na criação de um cara que eu acho brilhante, que é o Boni, o grande gepeto desse Pinóquio todo, e sabia cada parafuso daquela engrenagem, ele, Walter Clark, e os atores, acima de tudo, né? Os grandes veteranos, eu acho que hoje em dia isso meio que mingou, isso tudo tá um pouco diferente, vamos chamar assim, pra ficar mais elegante, né? Então, eu acho que essa diferença, antigamente, ela gritava, porque eu tive o privilégio de fazer novela, isso eu posso falar com muita propriedade, numa época que novela era novela, o país parava pra assistir uma novela. Eu fiz a minha primeira novela, em 84 pra 85, quando a gente começou a gravar, era Rock Santero. Rock Santero. Rock Santero foi um marco nacional. Eu até hoje, acho que passou mais de 30 anos, até hoje eu tenho gente, ô, João Ligero, Rock Santero. Isso é uma honra, isso, alguém ainda lembrar disso, já são mais de três gerações, e outras novelas que eu fiz, como A Viagem e tantas mais, as pessoas iam, os homens principalmente, iam pra casa pra assistir como se fosse futebol. Não, porque hoje vai acontecer, o senhorzinho, o malta, torcer, vai pegar porcina, que o João Ligero hoje vai correr a cavalo. E todas as novelas que eu fiz, por incrível que pareça, a maior parte eu fiz montado em cima de cavalo. Sempre tinha um envolvimento meu com o animal. ser julgado, o Rock Santero teve muito. Aí teve o gado, teve os cavalos, né? Rock Santero, Salvador da Pátria, Pedra Sobre Pedra. A própria Viagem, que era uma novela urbana, tinha cavalo, não tinha uma fazenda. A Diná sumia e eu ia atrás a cavalo. Então, o cavalo, o fim do mundo, o cavalo sempre foi uma questão presente. E eu acho que, através do cavalo, eu comecei a ter esse envolvimento. E a ilha, quando eu falei assim, agora eu já fiz bastante coisa na minha carreira, agora acho que eu estou querendo dar uma desacelerada. Então, eu passei a ficar mais discreto, mais reservado. Eu comecei a ficar, não vou dizer cansado, cansado, mas eu fiz tanta coisa numa época tão boa que, hoje em dia, não existem mais essas coisas que eu fiz. O privilégio, repito, de ter um autor numa época que os autores eram Janete Clare, Dias Gomes, Benedito Rui Barbosa e outros grandes que fizeram grandes histórias, Manuel Carlos, e escreviam para os atores porque conheciam a respiração do ator, conheciam o tempo do olhar dele. Então, eu tive muito isso. Eu quero o Maurício porque eu já sei como ele vai respirar nesse personagem. Então, ele escrevia cada palavra da frase do texto para minha embocadura e assim para todos os outros atores. E isso foi perfeito, foi genial, foi mágico. Hoje em dia, isso se perdeu, isso mudou. E ninguém mais para para ver uma novela. A partir daí, eu falei, espera aí, não é um plano B, é uma questão de continuar fazendo. Outro dia veio uma matéria do Jim Carrey e ele fala isso. Eu quero continuar fazendo, só que agora eu quero olhar mais para a qualidade de vida, eu quero ficar mais com a minha família. Porque os meus três primeiros filhos, eles cresceram através de uma, não vou dizer uma 100%, mas 40%, 50% de falta de um pai presente. Eu era presente dentro das minhas possibilidades. Então, eu tinha a minha qualidade. Quando eu estava ali, eu estava com uma qualidade muito forte. Você era presente no momento que você estava, era presente. É, eu estava quase que sempre que eu podia. Mas eu fui morar uma época em São Paulo, outra época eu fui morar em Portugal. Fiquei três anos lá, porque eu lancei um disco pela Som Livre. Fiquei rodando os países europeus e africanos com shows. E isso me deixou um pouquinho sentido. Porque quando eu fui perceber, eles já eram homens e mulheres. Já eram um homem e uma mulher. Eram uma das duas, né? Já eram mulheres e falei, gente, eram garotinhos, criancinhas ontem. Com essa, eu falei assim, agora eu vou fazer aquela ideia do Chico, do Chico Anísio. Eu quero ter uma, porque agora eu vou desacelerar. Vou fazer, vou. Se me convidar para fazer um trabalho de uma novela, ou um filme, ou um seriado, se realmente eu sentir que aquilo me seduziu, me acendeu a chama, eu vou fazer com o maior prazer, porque vai ter um significado forte. Foi exatamente agora que aconteceu. O Lucas Neto, ele sempre fez muito sucesso na internet. Mais uma vez, a internet. E aí ele fez com um grupo dele. Ele e a nova Xuxa, do século XXI, os trapalhões da modernidade. E a criançada gosta muito dele. Só que a primeira, ele já foi para o cinema, já passaram filmes deles e tal. Mas só com aquele grupo da internet que ninguém conhece da geração mais antiga. Na verdade, os pais que levam os filhos, né? Então, são crianças. Eles são crianças com 10 anos, 12 e tal. E aí, tanto que eu agora, quando ando... Outro dia eu desci lá no prédio da minha mãe, e a criançada que me conhecia... Tio Maurício, Tio Maurício! Quando eu vi, Tio Maurício, parecia miolo de pão e lago de peixe. Quando eu vi, eu vi de criança acima de mim. Então, caramba, eu renovei a imagem com uma nova geração. E é muito bacana. Por quê? Porque eu estou fazendo... Eu acabei de fazer um filme com o Lucas Neto, que é uma fábula. Príncipe Lu e a Lenda do Dragão. O Lucas Neto faz o príncipe, e a menina que é a irmã, a Gi, faz a princesa. E eu sou o rei, pai do príncipe. Então, eu sou o pai do cara do momento, do príncipe Lucas Neto e da irmã da Gi. Que as crianças vão para os shows, tem roupinha, tem aquilo tudo. Além de renovar, eu falei, eu vou fazer esse filme porque tem um elenco bacana da minha época, que são amigos, Zezé Mota, Renato Aragão, Cássio Escapim, Flávia Monteiro. Um elenco muito bacana para dar a dramaticidade. E os pais que vão levar as crianças... Nossa, olha o Maurício, olha o Renato, olha... Isso é bacana, porque traz um entendimento geral da história. E a minha filha, dentro desse momento... Ah, meu pai é o rei. Ah, o meu vovô é o rei do Lucas Neto. Então, isso é muito bacana. Aí, sim, faz sentido realizar. Mas, fora isso, eu falei assim, quer saber? Aí, repito, não é que seja um plano B. Eu nunca tive ideia de um plano B na minha vida. Na verdade, eu sempre atuei, sempre cantei, sempre amei muito tudo isso que sempre fiz. E ainda faço, mas agora com mais seletividade. Mas a questão do agronegócio, da pecuária... Eu falei, espera aí, para fazer alguma coisa na vida, na minha opinião, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente tem amor, tem prazer, tem paixão. Então, eu fiz isso como ator, fiz isso como cantor e compositor. Eu não posso fazer isso em qualquer coisa que eu vá fazer, eu tenho que ter muito prazer. Espera aí, eu tenho muito prazer em montar. Espera aí, o gado, meu primo, que mora em Leopoldina, lá em Minas Gerais, começou a me colocar esse mosquitinho aí que me picou há cinco anos atrás, antes da pandemia. E aí, eu falei, acho que eu vou criar isso aí, porque eu gosto disso. Aí, comecei a entender, comecei a pesquisar, comecei a estudar e tal. Claro que foi como eu comecei aqui. Ainda estou com café com leite, mas eu chego lá, sou aplicado. E aí, quando as coisas começaram a acontecer, hoje eu já tenho uma boa cabeçadinha, e estou primando pela genética, pela índole, eu começo a ver que as coisas se repetem dentro daquilo que eu acho certo eu fazer e que vai me dar prazer. E buscando as pessoas que eu vejo que têm o mesmo diapasão daquilo que eu procuro pra mim. Então, a minha busca pelo Adir foi muito assim, porque eu gosto da forma ele, o Paulo Leonel. E aí, eu fui no Leilão em Ribeirão Preto, aí conheci, aquilo pra mim foi no ano passado. Aí, esse ano, eu fui novamente, então já tenho um pouco mais de embasamento. As perguntas já foram outras, entendeu? O approach já foi diferente, porque eu já tenho um pouquinho mais do conhecimento que eu tinha quando foi no ano passado. E assim vai indo, né? Não dá pra eu chegar e já sentar na janela. De jeito nenhum. Eu tenho que chegar com humildade, pezinho no chão, pra também... Porque é um universo muito bacana, é, mas é um universo novo que você tem que ter cuidado pra saber andar da forma certa pra também não... Não se decepcionar, né? É, porque também já não tem mais idade pra ficar dele cabeçado nessa altura do campeonato. Você tem que fazer coisas... Maurício, vem pra cá, vem por ali, faz assim... Bacana. Pessoas que são soma, né? E que vão nortear com um conselho bacana. E dentro disso, eu falei assim, ah, então não é plano B. Eu vou fazer igual Roberto Marinho. Roberto Marinho, ele já tinha o jornal O Globo, mas com 63 anos, ele fez a Rede Globo de televisão. Então, eu vou fazer uma nova história. Agora, de 60 pra frente, eu vou escrever a minha história na pecuária, no agronegócio. Então, fazendo algo que eu sou apaixonado. Porque eu chego ali, não me sinto pleno, entendeu? E ver o gado em tocar, e lidar com isso, e o cavalo em montar aí no meio deles, e tentar a relação. E aí pegar um novilho bem novinho, e a minha filha vai lá, escova ele, e daqui a pouco ele deita no colo. Essa relação não tem dinheiro que pague. É o que você falou. Você acha que todo mundo deveria fazer isso? Mas com certeza. Porque é o que resgata na gente a luz da espiritualidade. Você tentar conversar com o animal através do silêncio, só do toque, só da vibração da energia que o animal sente. E ele tem essa troca, né? Se você ficar com ele, ele tem. Isso é um poder tão forte, tão gigante, que move dentro da gente, que é um amor. Primeiro pela linha que você decidiu seguir. Você está criando algo, mas você está criando não só pelo negócio. O negócio é consequência. Eu, pelo menos, tento ver dessa maneira. O negócio tem que ser a consequência. Se você faz um bom negócio, se você faz com amor, tudo vai ser a consequência do que você faz positivamente. É, porque você pode fazer. O negócio é um negócio. Mas se você fizer ele bem, bem feito e com amor, é só benefício, né? É só benefício. Essa consequência é boa. Exatamente. E você tem o Aras, mas aí, qual é a... Para o pessoal entender, o que você cria exatamente? Qual é a raça de... É, então, eu comecei lá atrás ainda, fazendo novela e tudo, eu criava Campolina. Eu conheci o Campolina, que são os dois cavalos de marcha no Brasil, mas eu acredito que são as duas únicas fortes marchas no Brasil, que é o Campolina e o Manga Larga Marchador. Porque também tem o Manga Larga Paulista, que tem uma outra marcha, mas o Marchador, ele tem o tríplice apoio, tem a marcha picada, tem a marcha batida, tem a marcha de centro, e aí vai, tem toda a história aí em cima. E as linhagens, né? Família daqui, o Herdade Cadillac lá atrás, e tem as novas, e o Manga Larga Marchador é uma raça razoavelmente nova, não é como Nelore, que já tem milênios, e aí vem da Índia, tem toda a história, você aproxima o sangue ali, a probabilidade de dar coisa boa, você junta coisa boa com coisa boa, dá coisa boa. O Manga Larga Marchador, você junta um campeão com uma morfologia fantástica, com uma égua fantástica, não dá coisa boa. Então não tem uma regra, é meio que cartola do coelho, né? Claro que tem uma possibilidade, mas... Porque biologia não é matemática, não é Manga Larga Marchador, não é dois mais dois, não são quatro. Mas é dessa maneira assim que mais ou menos acontece. Aí eu conheci o Manga Larga Marchador depois de um tempo e tal, antes eu conheci por causa da família árabe, aí me levaram para conhecer o árabe, que eu achei um cavalo lindo, é uma pintura, ele levanta aquele rabo e aquela fogocidade, né? Bicho quente. E eu tive um árabe lindo, 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 mas não deu certo, porque não era aquilo, né? Então eu ainda estava em busca. E de repente eu conheci o Manga Larga Marchador, a índole, a marcha, e aí eu tive o prazer de montar numa poltrona, eu tive... Eu chegava a morar lá no Rio de Janeiro, num sítio que eu tinha uns seis cavalos em casa. Eu transformei as bairros, fiz tudo. E morava numa roça dentro do Rio de Janeiro que é Vargem Grande. Hoje ela já está mais avançada, mas passava boi na estrada, então era ali, no Recreio dos Bandeirantes, você tinha Vargem Grande, que ainda tinha essa característica. Mas eu passei... Aí depois de um tempo, a vida vai andando, uma novela atrás da outra, não consegui ter a minha rotina com os animais. Eu acordava quatro horas da manhã, ia trabalhar o cavalo na montanha para abrir peitoral, passava lá para as trilhas e tal, aí depois trabalhava outro, aí depois tomava um banho, tomava um café e ia gravar as novelas. Mas depois a coisa foi acelerando, eu fui morar em São Paulo, depois eu mudei e tal, fui mais para outro lado da cidade no Rio, mais urbana, então eu não tive mais o contato que eu gostaria de ter. A vida andou e às vezes ela anda para um lado, que como eu não vivia disso, isso era uma paixão, eu tive que abdicar para poder continuar o meu processo profissional e tal. E aí fui morar em São Paulo e tal, e fiquei afastado. Aí, um tempo para cá, eu voltei, despertou do nada. Eu falei, foi justamente isso, quer saber, eu agora estou começando a sentir que os tempos mudaram. Então, eu não estou tendo mais aquele, as coisas, elas meio que estão se repetindo e de uma maneira que não está gostoso como era gostoso antigamente fazer. Então, eu falei assim, eu vou mudar isso, eu vou ter que dar um jeito nisso, porque eu não posso viver sem prazer, eu não posso fazer algo que não me dê motivação pelo negócio em si, inclusive, que sempre foi uma coisa que eu amei representar. E não é qualquer personagem que vai me dar isso. Antigamente, eram todos, porque era tudo escrito para você. Nossa, eu vou adorar falar isso, mesmo que não pareça comigo, mas é um cara totalmente diferente de mim, e que eu vou adorar falar isso e agir dessa forma, mesmo que o caráter seja diferente da história. da personagem, mas é muito bem escrito e tal, tinha trama, tinha... E aí eu gostava. Hoje em dia, as coisas foram mudando, eu falei, agora eu vou fazer algo que eu tenha a mesma alegria, a mesma felicidade, a mesma motivação que eu tinha na minha profissão. E aí veio a história do cavalo, e logo depois veio a história do Nelore. Que aí eu me apaixonei, comecei a perceber, não, aí o meu primo falava, esse gado, vida índia, é um gado resistente, ele fica no tempo, ele não pega, não gripa, não faz isso, não acontece, fica doente, atua um gado. Aí começou a me mostrar o negócio que era, tem o P.O., tem o gado de corte, tem o de pista, tem o de genética, tem o de leilão, tem o... Nossa, é uma gama de... tem um leque aí de nichos, né? Já gostei, eu falei, interessante isso, eu não preciso ficar preso, então eu vou ter que... É, eu vou ter que... tem uma longa estrada para caminhar aí. Tem. E para isso, eu sempre pensei numa coisa na vida que você quer fazer algo e sempre foi assim, eu sempre... eu sempre... Acreditei muito nesse pensamento, quer fazer algo em uma certa área, vá fazer com os melhores. É, isso é verdade. porque você vai encurtar, vão te catapultar de uma maneira onde se você cair no goto da empatia, vai facilitar o teu caminho, porque vai ser gente que vai somar, assim, vem aqui, vem com a gente, vai por aqui. Mas eu estava querendo... Não, eu entendo que você queira, é normal, todo mundo quer ir por aqui, faz sentido isso, mas se você for por aqui, nesse momento agora, vai acontecer isso, isso, quando você for por ali, lá, você até pode brincar aqui, mas você vai saber de lá como brincar aqui. Você não vai brincar como se você for agora, talvez você nem consiga mais ir brincar lá. A decepção que você vai ter te impede. Então, brinca lá primeiro, que depois... Ah, agora estou à distância, estou entendendo daqui, como é que é a visão, como é que é o negócio lá. Ah, mas eu vou só brincar um pouco. Agora você pode, porque agora você já tem um caminho aqui. Sem antes chegar aqui, não brinca lá, não. Não vai primeiro aqui. Então, eu acho que isso facilita bastante. Então, quando eu fui atuar, eu fui atuar com a melhor, que era a grande Maria Clara Machado, na época. Na música, eu estava sempre junto com os melhores, com as pessoas que tinham uma grandeza de espírito e de profissionalismo. Os grandes diretores, tanto de teatro, televisão, cinema. isso foi facilitando muito e tudo na vida. E eu acho que o agro também... Sem dúvida. Como tudo, todas as áreas, eu acredito muito nisso. Quer fazer, faça com os melhores, porque aí você vai ter... Você vai se nivelar por cima, não é? Você vai tentar encaixar o teu negócio, a tua estrutura naquele nível ali, que não precisa ser over, não precisa ser pequeno. É o que você deseja, porque ali não vão te ensinar a vaidade, a megalomania, a egotrip, nada disso. Vão te ensinar o que você quer no seu tamanho. Quer isso? Não precisa dessa quantidade. Pode fazer isso aqui com a qualidade que vai te dar mais lucro que ali. Ah, e aqui eu também não... Não me firo aqui, não vou ferir nada. Não, está tudo dentro de um setor plausível, onde você vai ter a tua alegria, não adianta você só fazer uma coisa e tomar prejuízo. Sem dúvida. Você tem que ter uma alegria também. Uma alegria, segurança, não é? Exatamente. E o prestígio, e a credibilidade, e o respeito, e também a admiração de quem já está no setor há muito tempo e olhar para você assim, você entrou da maneira certa, você entrou respeitando o meio, você entrou buscando saber como é, como não é. você não chegou, como diz o ditado popular, chegou querendo sentar na janela, sentou, entendeu? Às vezes o ônibus estava vazio e tal, e aquele lugar era melhor, mas mesmo vazio, você ficou em pé porque tinha uma mulher grávida. Eu acho essas metáforas interessantes, porque elas dizem um pouquinho também do caráter e do que você quer com aquele negócio, porque aquele negócio diz muito do caráter, seja ele qual for o negócio, mas ele diz muito sobre o que você faz, você vê hoje a MF Cash, a MF Rural, e hoje eu tive o prazer de conhecer teu pai, teus irmãos e tal, e sabendo da história que ele levou seis anos de grandes obstáculos e dificuldades para poder provar algo que ele acreditava. Exato. E ele deve ter ouvido muita gente chegar para ele e falar assim, pô, está perdendo teu tempo, faz isso, muda aqui, está errado. Isso também são os fantasminhas que vão incomodando também. Então, o que ele não teve que produzir dentro dele como fé, como determinação, como provação, é uma série de coisas para você chegar onde, não, mas eu acredito, está aqui na minha cabeça, eu não vou deixar me poluir. E chegou, né? Você falou, você tocou no assunto que o que eu queria agora entender um pouco do Maurício no ponto do seguinte, você teve muito sucesso. Estou falando para caramba. É para isso, é para isso. O podcast é com você, não é para nós. que eu falei assim, meu Deus do céu, estou igual uma taga, parece, porra, parece o, tinha um desenho antigamente na minha infância que era uma traca-trica e fofoquinha. Matraca-trica é verdade, é verdade. Meu Deus do céu, muito bom. Vai. Você teve muito sucesso. Você falou assim, você tocou num pó. É, você falou, você falou da fé, você teve muito sucesso na sua carreira, foi um cara, na época, dos mais conhecidos, hoje, até hoje, que nem muita gente, hoje nós vemos lá no próprio escritório, um monte de gente ficou lá fazendo hora extra, esperando para poder ver o Maurício. O que que a fé e Deus teve na sua vida como... Como força? É. Ah, tudo. E cada vez eu tenho mais prova disso. Tudo. Ele foi entrando e cada vez ele entra mais na minha vida. Porque a gente vai, a gente vai vivendo, a gente vai tendo uma compreensão maior sobre o que é religião e o que é fé. Eu não sou um cara muito ligado em religião. Respeito. Mas a religião, para mim, não importa muito, porque eu não gosto de seguir regras. Jesus Cristo não era um cara de religião, ele era um cara de fé. Era um homem de fé. Ele doutrinava a fé. Não a religião, tem que tomar isso, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. Não tinha regras. A regra dele era o amor e a paz. A ética e por aí. vai. Sem querer a gente se aprofundar nisso. Sim, sem dúvida. Mas o básico, para mim, a importância de Deus, eu acho que é conversar com ele. Às vezes você pode ir numa igreja, ser praticante, vai todo domingo, vai todo dia, vai à missa. Você sai dali, você só faz coisa errada. Só para dizer que você vai à igreja, para ser visto entrando e saindo, quer dizer, eu não vejo muito isso como algo importante, seriamente. Aliás, a religião é a que traz as grandes guerras do planeta, a guerra santa, todo mundo, a vida toda guerreando por causa das guerras santas, por causa de cultura religiosa, um não gosta do outro, enfim. Mas a fé, eu fui aprendendo através da literatura, através de filmes, através de experiências que eu ia vivenciando, através de relatos, através de documentários, através da vida. E fui, nossa, é uma história real isso. Então a fé, ela é algo, a fé move montanhas, eu acredito muito, a fé são os pequenos milagres. E eu mesmo passei por algumas situações na minha vida que só a fé poderia estar envolvida nisso. É um, aí você vai misturar a fé, a religião e a ciência, a energia quântica. É o poder da mente? É, porque se você for na questão básica que a mente, ela, você pode mentir para ela que ela acredita em tudo que você disser. Então se você disser que você, ai, hoje meu dia está cansativo, eu não estou bem, você vai ficar mal, que ela vai acreditar nisso. Agora, você pode não estar bem de fato, mas você mente para ela, eu estou ótimo, eu estou maravilhoso, estou me sentindo forte, estou me sentindo com vigor, estou me sentindo uma energia fabulosa, você está mentindo, e ela acredita, no que ela acredita ela reage. O universo entende, conspira a favor, devolve como se fosse um bumerangue, e se você experimentar isso paulatinamente, é fácil? Não, não é fácil, mas se você experimentar isso, praticar isso, não falar mal, experimenta uma semana, vou tirar a semana toda, não vou falar mal de ninguém, não vou criticar nada, não vou julgar nada, não vou julgar ninguém, vou tentar me vigiar. As coisas mudam, é que nem o cristal, que fizeram aquela pesquisa, você bota o cristal, que é feito de, o maior é de água, então você bota uma música clássica, ele fica com a cor rosada, você bota um, um rock, fica amarronzado, dependendo da letra que está falando, a energia produzida, isso é um fato, isso é provado, e por aí vai, e a fé, na minha opinião, por exemplo, eu tenho muita fé, que eu vou ter muita alegria, muita felicidade, e quero viver para isso, para ver, essa nova história que eu estou escrevendo, chega daqui a 10 anos, ela já é uma outra história, e a gente pode, possivelmente, se encontrar aqui, a gente se lembra, quanto tempo faz aquilo? Isso aqui tem uns 5 anos, 7 anos, caramba, agora eu vou fazer 70, olha como é que eu já estou, na criação, como é que mudou, agora a gente está fazendo isso, e está exportando proteína, e está fazendo genética dessa maneira, e a gente conseguiu, agora, um modelo, de um formato bacana, que não sei o que, e a gente já fez leilão junto, sabe essas coisas? Eu acho que, eu acho que é por aí, e isso funciona através da fé, entendeu? De acreditar, de conversar com ele, cada, cada lucro, eu digo lucro, nasceu um novilho, nasceu um novilho, é diferenciado, e aquilo ali vai trazer, soma para o negócio, porque aquilo já está diferenciado, está começando a apurar, está começando a entrar num padrão, o plantel, e eu falo assim, opa, gratidão, eu acho que a gratidão, a palavra é tão simples, mas ela é de uma força, força enorme, é, que ela é prima e irmã da fé, na gratidão. É, e a gente, quando você fala do nosso pensamento, se a gente mente para o nosso subconsciente, que tem a mente consciente, a subconsciente, que a gente mente para ela, e ela realiza aquilo, sem acreditar, sem saber se é verdade ou não, ela vai fazer, que é o que a gente joga, muitas também, que eu acredito muito nisso, que é o que? Deus está dentro da gente, né? Então, tudo que a gente tiver, essa força de pensamento, esse pensamento positivo, com certeza vai refletir em coisa boa, e a gente vai conseguir realizar, se a gente conseguiu pensar ali, a gente consegue realizar. É, se a gente pensar como Deus, como é que Deus pensaria? Não é imagem e semelhança? Exato. Então, eu vou pensar como ele pensaria, porque pensando como ele pensaria, está tudo certo. É isso aí. E aí, bola para frente, não deu certo, mas vai dar livro, vamos embora. É que é simples, você falou, a regra dele é o quê? Amor, né? Faça o bem para os outros, aquilo vai te retornar. É, se eu não puder te ajudar, eu não vou te prejudicar. Eu acho que se você pensar nisso, deixa eu me colocar na posição dele. Se eu tivesse o lugar dele, eu faria, eu queria que ele fizesse isso comigo, não, então, para que eu vou fazer? Ah, não, mas aí você pode levar uma vantagem. Ah, não, eu não tenho nem figurino para isso. É como o Ratinho falou, fazer o certo não dá errado, fazer o errado não dá certo. É, você fazendo o certo já está errado. Já dá problema para caramba. Já critica, mas faça o certo, cara. Mas uma coisa boa que você falou, dessa experiência, isso aí é muito bom, muito importante o que você falou, para quem está começando no agronegócio, que quer começar, você falou uma coisa importantíssima, vai atrás dos melhores, porque você vai atalhar muito caminho que eles já passaram, já caíram, já se machucaram, justamente para que você pudesse beber água limpa lá na frente. então você está no caminho certo, e isso é um exemplo muito bom. O Adir é um exemplo claro dele, assim como outros, né? Eu estou dando o Adir, mas eu tenho outros assim que vêm me ajudando bastante, que são muito legais. Eu estou com dois sócios, inclusive, que é o Sandro Vieira e o Júnior Policarpo, Roberto Policarpo, e nós estivemos juntos lá, nesse ano, lá no leilão do Adir, em Ribeirão, e esse projeto é nosso, a gente está, os três estão com o mesmo pensamento, com o mesmo diapasão, e aprendendo juntos, e a gente quer fazer um formato, e a gente está buscando isso, e é bacana que, ou não quer mais, não, a gente quer, vamos tentar um formato bacana, vamos tentar ver como é que é isso, porque cada um vai dizer algo, e a gente está percebendo, cada um diz de uma maneira, mas... O objetivo final é o mesmo. Então você vê, olha, ele falou a mesma coisa, que só mudou as palavras, mas, então, eu acho que o caminho é esse, então, para que a gente vai inventar moda? Claro, já está feito, é isso aí, vamos na cartilha. É, você não precisa ser o... Já vai, segue quem está dando certo, Cabral já veio, são pessoas bacanas, acima de tudo, procurar os melhores, porque tem muita gente que é boa aí, mas, né, então vamos, às vezes, não é nem que seja mau caráter, mas tem uma vaidade um pouco avançada, e já, já não combina, né, é aquele negócio, eu quero ver o CB, mas não o melhor que eu, né? É, e eu vim de uma área, né, que a inveja, o ciúme, a competitividade, a vaidade, narcisismo, tudo isso é muito aflorado, e, mas eu sempre, nunca liguei para isso, porque, eu queria saber, eu queria bater um, um recorde, o meu próprio recorde, eu estava olhando para a minha caminhada, mas chegou uma hora que eu comecei, mudou, o sistema mudou, né, a administração mudou, o comando mudou, o mundo mudou, a consciência mudou, o mundo mudou muito, para todos os lados, aí você comecei, opa, chegou um ponto, que eu não posso nem falar, mas, o criado, o mudo, né, eu falei, mas eu não posso falar, porque é criado, ou porque é mudo, desculpa a brincadeira, mas, chegou um ponto, pois é fato, é fato, o toquinho chegou para mim, uma vez, Maurício, estão proibindo as marchinhas de carnaval, não pode mais cantar, olha, cabeleira, não pode mais cantar certas coisas, tudo que era, era, era assim, poeril, tinha uma coisa, uma graça, leve, passou por um negócio, meio pesado, eu fui perdendo um pouco, a graça disso, eu falei, tá chato isso, aí você vai para um set de filmagens, aí não tem mais aquela brincadeira, dos veteranos, que na época, a gente brincava de uma maneira, ninguém queria ofender ninguém, hoje qualquer coisa ofende, né, e aí, eu falei, não, não, eu acho que, eu vou para a roça, mas isso volta naquilo que você falou, a pessoa prefere, eu vou lidar com galinha, eu vou lidar com vaca, com cavalo, o animal, quando ele quer, quando ele não está afim de papo, ele demonstra, você sente, o animal não está, ele demonstra, você respeita, por alguma razão ou outra, você respeita, porque quando ele quer, ele vem brincando, você sente, o ser humano, infelizmente não, ele vem de braços abertos, com a faca na mão, né, mas aí, é aquela relação, mas sem rancor, não estou falando isso com rancor, com mágoa, de nada, a gente tem, os animais respeitam os animais, é show de bola, e obviamente, que também o ser humano, faz parte da nossa vida, nós não vamos viver sem ser humano, de jeito nenhum, agora, o homem que está mais ligado ao água, ele tem um pensamento, às vezes, um pouco diferente, daquele cara, que está vendo uma coisa, que na verdade, ele está vivendo aquilo, e nem sabe o que é a vida realmente, aquela vida real mesmo do campo, que faz bem demais, e muitas vezes critica, Maurício, porque não conhece, né, exatamente, fala, porque não conhece, então assim, o objetivo, por exemplo, o MF Cash, qual é o nosso objetivo? É levar conhecimento, para quem está, no começo, pegar ideias de algumas pessoas, e também, fazer essa ponte, porque o agronegócio, e a pessoa da cidade, eles acham que não, mas estão todo mundo junto, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo é igual, né, então, essa parte do, de achar que tem rixa, de lá para cá, ou de cá para lá, a gente tem que, não gente, é aquilo que você falou, vamos fazer o bem para todo mundo, levar coisa boa, levar proteína boa, lá para fora, fazer um animal bom, para montar, quem quiser, comprar um animal, para andar no sítio de, o Maurício tem um cavalo lá, que é bom, vou lá, vou comprar no Aras Kirk, né, é isso, é comprar, não, as novilhas ali, são bacanas, porque tem uma genética fiel, ele faz um trabalho, honesto, sabe, não bagunça o negócio, ele faz o Beabá, ele estudou a cartilha, ele procura, andar no caminho certo, eu acho que, nesse caso, assim, indo além, eu acho que também, você selecionando as amizades, eu tenho que agradecer muito a Deus, eu acho que isso é a gratidão, porque quando você, está no caminho certo, eu acho que Deus vai colocando, às vezes você, pô, perdi isso, não é perda, isso é livramento, você vai ver lá na frente, ih, me livrei, obrigado, Senhor, meu Deus do céu, achei que, não, então, eu acho que selecionar também, é a mesma coisa selecionar o gado, exatamente, isso é fato, o gado tem uma índole bacana, a maior parte, aí tem um lá que, separa aquele lá, vende, não dá para ficar ali, e a vida nossa, a gente tem que fazer essa seleção, como você disse, e tem que ser feito, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo, e o gado também ajuda isso, mas se tem seleção aqui, tem que ter seleção aqui também, infelizmente, a gente tem que, eu sou um cara, eu gosto de primar muito pela classe, pela elegância, falo com todo mundo, mas tem aqueles que eu seleciono, porque, não, aqueles ali, eu tenho tranquilidade, para relaxar, para brincar, e tal, tem outros que você não pode brincar muito, porque aí é mais espaçoso, às vezes é indelicado, é inconveniente, e tal, e perde a noção, então, mas não é nem por mal, às vezes, porque é assim, né? E você, na verdade, você tem que separar um pouco, e separar da sua vida mesmo, porque, como a gente fala, uma pessoa muito, vamos levar para o lado, muito negativista, se você ficar junto, daqui a pouco, você está pensando igual ele, exatamente, você não percebe, você está no mesmo nível, lá embaixo, eu falo, caramba, você tem que saber se afastar, e procurar um nível mais alto, para você poder levar o seu, não nível, claro, não está se falando de financeiro, a frequência, a sintonia da frequência, a frequência é boa, porque sai daquela frequência, muda de frequência, chega, não é numa rádio, muda a frequência, é isso mesmo, você muda o seu, o seu ânimo, o seu estado de espírito, exato, e você está falando uma coisa, que é, você está procurando hoje, e você falou uma frase, que eu sempre falo, que é, a obviedade da vida, chega uma idade, que você vê as coisas, muito óbvias, e percebe os atalhos, muito mais fácil, então, quando a pessoa está começando a falar, você já sabe, onde é que vai, então, é mais fácil de você selecionar, aqui eu até brinquei com você hoje, estava falando da viagem cansativa, tudo e tal, a gente vai ficando mais velho, você vira o Romário, você só fica na área, sabendo aonde a bola vai cair, para que eu vou correr isso tudo? A bola vem no meu pé, eu já sei, eu faço o gol, aquele cara vai fazer isso, aquele ali vai errar, porque ele é perna de pau, ele vai furar, vai cair aqui, então, a vida, às vezes, o viver, não a vida, mas o viver, torna as coisas mais óbvias pela experiência. É, elas vão se repetindo, se você não faz a leitura, não repara os sinais, você não compreende. Você simplesmente repete as coisas, e o bom da vida é você estar sempre no ineditismo, o ineditismo é que traz o gás novo, é você procurar o inédito, não é só o inédito te procurar, é o que você fez. Vamos trocar a caneta, você estava com coca aí? Não, não, já acabei com a coca, agora é só aguinha mesmo. É, e você renovar, né, você zerar o HD. Zerar o HD, isso é verdade. Eu falo isso, quando eu vou lá para a roça, monto um cavalo, vou sair, nossa, dou uma zerada no HD, nossa, eu fico, parece que eu, eu fico em outra dimensão. Você descarrega o que é? Troca a energia com a natureza. Você tem hoje o agronegócio, é no Rio de Janeiro, a propriedade? Não, é em Minas Gerais, na cidade de Congonhas, pertinho de Belo Horizonte, porque ali eu também tenho sociedade com outras fazendas ali, não tem tudo lá, porque lá são 83 hectares, então não dá para você ter uma quantidade, aí tem os cavalos, tem... mas eu tenho outros parceiros que tem um pouquinho e tal e estou começando para poder, ajeitando pasto e tal, e está indo bem, está indo, mas eu quero apurar agora cada vez mais a genética, é agora o compromisso... Mexer com a genética. É, porque tem boa genética, mas ela tem que igualar, ela ainda não está igualar. Padronizar. É, eu tenho que deixar tudo no mesmo padrão. Esse você está falando do cavalo? Do gado. Do gado. Do gado. Não, o cavalo, o cavalo, na verdade, quando eu falo o aras, porque ele engloba o cavalo, mas o cavalo que eu tenho no aras, eu não negocio o cavalo, eu tenho cavalo, o meu, um potrinho, que eu quero criar ele de uma tal forma, que esse pode entrar em pista, mas aí eu boto alguém para entrar, mas não vou me preocupar se ganhar, se perder, mas vai entrar para fazer se divertir. O da minha esposa e da minha filha. Então são quatro cavalinhos, cinco no máximo, para diversão. Então o negócio do Maurício é a genética de Nelore. É, eu quero partir para um negócio que eu tenho muita vontade, muito prazer, e principalmente o envolvimento com o Nelore. É uma coisa fascinante. Eu fui pesquisando isso, fui vendo, e vejo, principalmente na lida, o prazer que você tem de mexer. Ah, porque o Nelore é bravo. Não é bravo. Ele é o que você coloca para ele, é ação e reação. Se você tiver um criatório onde trabalham batendo, gritando, barulho. Ele é reativo, né? Exatamente. Ele vai ficar estressado agora, se você tiver... Eu acho que existe aquela linhagem, que é um pouco mais... Aí você tem que ter a... Sim. A seleção, né? É a seleção. É a seleção. É a seleção na índole, né? Aquela vaca que é pegadeira e tal, você já tira daqui, Você vai fazendo o filtro. E aos poucos, você vai... Por isso que eu falo, padronizar. Eu peguei um touro pintado de vermelho agora, que ele chegou... Mas ele já tinha uma índole boa. Mas ele chegou lá, as vacas estavam numa... Assim, numa sintonia tão bacana, porque elas já têm... Elas já são todas... Você chega até, elas não ficam a risca. Elas já sabem que... Claro, você chegar lá, não te conhece, mas para quem ela conhece, elas já estão ali de boa, até com o novilho no pé. Não, não tem estresse. O touro chegou, chegou normal, né? Vem, viaja, estressa um pouco. Mas ele chegou, três dias depois, ele já estava no padrão delas. E a gente... É, vai pegando o padrão, mas ele já tem uma... Sim, você também já pegou um touro com a índole. É, meio caminho andado, a genética dele também já era boa, mas cada vez mais apurar essa genética para ela ficar melhor ainda, entendeu? Eu acho que esse é o grande trabalho. Eu acho que é o grande prazer, vai ser a cachaçinha mesmo, de ficar brincando com isso, de ir botando as peças cada vez melhores, entendeu? Hoje você não está comercializando ainda, então, você está formando o seu plantel. Exatamente. Estou... Isso é o que os grandes selecionadores fazem. Exatamente. Você seleciona primeiro para depois... Aí está nascendo ali, a gente está vendo... Tem um ali, opa, vem cá, tal, sei o que, aí está padronizando. Então vai chegar... Isso leva um tempo. Leva, leva tempo. Mas acho que essa é a brincadeira. E esse que é o bom do negócio. Esse que eu gostei. Isso é construindo. Tem aquele padrão tudo de carcaça, de ossatura, de morfologia, tudo. O bezerrinho, por exemplo, lá no Adís, teve um novilho lá que apareceu, meu Deus, que todo mundo... Você já vê. Que estava com a vaca parida de novo com ele. O bezerrinho era um espetáculo. Até você que não entende muito, você olha aquele bezerrinho, nossa, esse bezerrinho é uma pintura. Você olha alguma coisa diferente. A carinha já de macho. Você vê aquele novilho ali, você fala assim, gente, isso é um touro que fez assim. É. É um chaveirinho, ele é compacto, mas ele vai crescer aquilo ali. Entendeu? Se você encher ele, é como se fosse isso. É. O grande segredo da seleção é exatamente esse. E é o que pouca gente tem, que é o caso do Adi, é você ver o animal pequeno e projetar ele na sua cabeça, como é que ele seria grande. Mas isso aí já é... Aí é legal. Já é experiência. Muitos anos olhando, selecionando, ele vê a história, aquela coisa... A história se repete. A história se repete, para o bem e para o mal. Então ele foi só olhando, olhando, o olho já está acostumado. Bateu ali... Aí o Chico falou uma coisa maravilhosa que eu achei fantástica. Ele viu a qualidade desse novilho. Ele tem isso, não sei o quê. Ele tem aquilo ali perfeito, encaixado. Ele tem o aprumo, não sei o quê. Ele tem o cupim que não sei o quê lá. Ele tem a orelha, papapá. Ele tem não sei o quê. Tá. Tem defeito? Tem. Perfeição não existe. A gente vai procurar o defeito? Vai achar um defeito e outro. Mas com tanta qualidade, para que a gente vai procurar defeito? O Chico Carvalho. O Chico Carvalho falou assim, ele está certíssimo. A quantidade de qualidade... E é uma autoridade, para estar falando de autoridade. Falou isso, você é genial. Fala de forma simples. Caipira. E diz tudo. É, diz tudo. Isso é para a vida, né, Maurício? Não é, Roberto? Não é uma coisa... Para que você busca tanto defeito se você pode olhar as qualidades, enaltecer isso? Não, e quando tem de verdade, de fato. De fato. Estavam ali. Todo mundo levantou que estava ali. Eu lembro desse momento aí. Você viu? Nossa, foi um negócio. Falei, que isso? Esse bezerrinho... E você olha o Chico, aquele jeitão dele. Ele é o caipira perfeito e de uma sabedoria, assim, ímpar. É, ímpar. Aquilo ali é bom demais. Ele com aquele jeitinho dele, ele está lá, muito bom. É isso que eu acho fantástico. Tem um conhecimento, tem um poder, tem uma compreensão, tem uma cultura. Humildade também de poder falar. Simplicidade. É o que eu costumo falar. A grandeza de um homem mora na simplicidade. Repare que quanto mais simples for, maior ele é. Que ali tem capacidade, porque ele não precisa provar mais nada. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Cara, já... Não precisa falar mais nada. Ele não precisa. Então tá bom. É fantástico. Esse é o jeito bom. Então tá. Tá. Que bom. Não é aquela discussão lá? Escuta, o que eu preciso ser pra ter paz, mestre? Ele falou, não discute com o idiota. Ele falou assim, eu não concordo. Ele falou, tá bom. Tá bom. Exatamente isso. É simples, né? É. Eu falo exatamente isso. É simples. Não é fácil, mas é simples. É simples. Depois que você começa a praticar, isso passa a ser automático. Porque a gente também tem que utilizar a maturidade pra um algo positivo, né? Sem dúvida. Pra você, pra melhorar. Então as coisas já se repetem. Aí você vai ficar amargo, vai ficar ranzinza, rabugento. Não, o contrário. Tá tudo certo. Tá tudo. Ah, o problema se resolve. Eu lembro meu pai, o pau quebrando na família. Aí sobrinha, aí madrinha, e discutindo, e prima e sobrinha, todo mundo discutindo. Aquela confusão, e ele, a carinha dele assim, com o dedinho crescendo, e assim, ele olhando aquilo tudo, com aquela, com aquela, com a lissemblante, tibetano, né? Dalai Lama, olhando aquilo. E eu olhava pra ele, assim, meu Deus. Aí depois acalmava, assim, discutiu, era todo, terminou, brigou, 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 e pum, tá todo mundo, pra que isso? É um atalho, né? Eu já teria evitado isso há muito tempo. É, e ele tava ali, de boa, zen. É, você tem que saber, lembra. Sabedoria, né? Parece que a gente fica velho. Sabedoria. A gente tem que saber ficar velho. E aí, eu acho que isso, você procurar os bons, mas com muita humildade, isso não é uma frase clichê, mas é verdade, você tem que ter humildade pra, pra, até, procurar os bons, saber que, e aí, não é aí. Como é que é isso? Você teria como explicar? É que a humildade, muita gente confunde humildade, humildade não é você andar descalço, humildade é saber que sempre tem alguém que sabe mais que você em determinado assunto, ponto. E você sempre vai ser, você sempre vai ser um ignorante em determinados assuntos, não dá pra você saber tudo. Cultura é uma coisa, e inteligência é oitão, sempre vai ter um assunto que você vai ser ignorante. E esses valores que nós falamos agora, princípios, valores e tal. Você passa, procura passar, passa direto pros seus filhos, como é que... Ah, muito. Sem querer passa, né? Meu filho, cuidado com isso aí. Não, pai, é, mas, por exemplo, você vai fazer um xixi numa tábua de um aeroporto, você chegou ali, você viu sujo, ah, mas não fui eu que sujei, mas limpa pro próximo. Eu gosto de fazer isso, porque, se alguém vem depois de mim, vai achar que fui eu. Mas não é esse pensamento de achar que fui eu. Além disso, eu acho que tem algo mais importante, não é o que você faz quando todo mundo tá vendo, é o que você faz enquanto ninguém vê. Eu acho que aí é mais bacana. Se você for com esse pensamento, você vai acertar muito mais. Tenta praticar isso. Um dia eu aprendi isso, nem sei aonde, ou num livro, ou num filme, mas eu achei isso tão bacana, eu achei que combinou. Eu acho que a gente tem que ir pegando exemplos que vão combinando com a gente, né? Eu sempre vi assim a vida. Aquilo ali combina comigo, vou pegar pra mim. Poxa, aquilo ali também combina comigo, vou fazer isso. Esse negócio, por exemplo, eu chego no restaurante, meu pai tinha muito isso, eu sou de uma época que o Frank Sinatra, Gene Kelly, Fred Astaire, os marinheiros, os filmes, aqueles grandes musicais de Hollywood e tal, eles eram muito elegantes, era uma época do romantismo, não é porque existia herói, porque hoje o vilão é que é herói, não tem mais herói. E eu me lembro que tinham cenas assim, eu achava aquilo fantástico, eu falei assim, nossa, aí passava assim numa lama, a mulher estava com salto alto, ele tirava o paletó, botava na lama e ela passava, é fantástico. É legal isso aí. Eu achava aquilo de uma nobreza, de uma classe, porque a classe não é a grife, não é nada disso, é a atitude, é a postura. O chique é você ter atitude, não é isso que é o... O meu pai era muito assim, eu aprendi muitas coisas com ele, a gente via filmes antigos assim juntos e ele falava. Então, só em assistir ele falar é uma coisa que eu repito quando eu vejo um filme com o meu filho, ou com a minha filha, às vezes um comportamento, você fala palavrão, mas se você não falar, você vai ser uma outra mulher. Você pode falar dentro da família, porque está todo mundo acostumado, mas não fala aí não, porque você, rapidamente você deixa de ser uma mulher, você passa a ser outra, por mais que você não seja. Aos olhos dos outros. É. Está todo mundo... E a primeira impressão é que fica, até você tirar essa impressão e colocar uma outra, já foi, já marcou o gato. Que nem a marcação. Então é... E é assim, devagarzinho eu vou falando, às vezes... Porque é natural, você quer o melhor, para os filhos e para quem você ama. Então você às vezes dá um toquezinho aqui, dá outro ali, e quando você vê, você já está shapeando uma... um princípio, os valores. Eu tive os meus princípios, os meus valores, e outros eu montei naquilo que eu estou falando da pouca... Eu falei, eu acho que aquilo ali combina comigo. Fui adicionando ingredientes de comportamentos, de estilos, que eu achava que tinha a ver com aquilo que eu já trazia. Então vai somar. Poxa, eu quero... Aquilo ali é bacana, é uma humildade, mas não é humilhação, é uma humildade, sabe? É reconhecimento, não. É, exato. Você é um mestre. Isso, a pessoa também... Eu gostaria que fosse assim. Então isso vai... Eu acho que a gente nada mais é do que a soma daquilo que nós vivemos e agregamos através daquilo que a gente aprende com os outros. Sim. Isso aí é muito importante. Se você está aberto para aprender, facilita muito. Assim como você na genética vai aprender com o gado. Porque se o cara achar que sabe fazer tudo, ele não aprende. Deixou de ser, a vida acabou. assim, agora voltando a um ponto que eu achei muito bacana, eu passei a ser mais seletivo mesmo, mais... Cada vez mais reservado, discreto e tal, mas você não está aparecendo, já apareci muito. Já fiz tudo o que vocês possam imaginar em matéria de televisão, revistas, jornais, entrevistas. Já pintaram sete comigo, já... Está tudo certo. Não tem mágoa, não tem rancor, não tem nenhum problema com nada. Só que eu cansei um pouco, porque é tudo igual. Então você vai para falar do passado, para lavar uma roupa suja, lá de trás. É. Que não... Aí quando eu encontrei, o Walter veio falar comigo e você, lá no Adir, eu falei assim, Maurício, a gente quer fazer um programa com você, mas não é para falar de nada da tua vida pessoal, a não ser que seja coisa boa da família, dos filhos, Inés, tal, sei o quê. A relação que você quer para que eles tenham com esse universo, né, da fazenda, dos animais e tal. E para falar do gado, do cavalo, qual é o projeto, como é que não é, qual é a tua relação com tudo. E na mesma hora, eu falei assim, poxa, bacana, porque isso cada vez mais é o que eu vou querer fazer, porque o resto eu já fiz. E não acrescenta em nada, porque não tem preparo para falar de coisas auspiciosas. Tanto que na época eu só ia no Jô, porque o Jô não tocava em ponto nenhum, ele só tocava em coisa leve, brincadeira, diversão, piada, ia lá, falava do que você precisava, vender o projeto que você estava ali para divulgar e tal, seja teatro, cinema, show, novela nova. mas fora isso, você mandava o recado e você brincava, descontrair. era um programa para dar risada, porque ele tinha humor, o Jô também é um ator, veio do humor, era um diretor, era um escritor, era um cara multifacetado, mas eu ia porque eu me sentia bem ali. E eu acho que a partir de agora, eu não quero fazer o que eu já fiz, já fiz, não vai ter assunto novo, vai ter assunto velho, eu falei, não, quando ele falou assim, não vamos falar, tá aí, se eu estou escrevendo uma nova história, eu quero ir aonde a gente vai falar dessa nova história, porque tem muita gente que não sabe. Exato. E quando você, não, o canal é visto por uma infinidade de pessoas que foi trabalhado pelo teu pai para chegar onde chegou até aqui, eu falei, isso me interessa, não só pelo interesse. Sim. Não, é porque eu vou poder falar de uma forma prazerosa, eu vou estar me sentindo bem, entendeu? eu vou estar à vontade pra falar de um assunto que eu domino até onde eu sei. Daqui pra frente, eu quero voltar pra falar de coisas que eu aprendi. Ah, claro, claro. E eu ainda não estou sentando na janela, mas já estou sentando no corredor. Já é um grande passo. Isso aí vai ser um prazer enorme mesmo poder ver, porque a evolução é uma coisa boa de falar, e trazer pro pessoal que está vendo a gente que é possível você entrar de maneira simples, humilde e progredir bem, né? É. Pense grande, mas comece pequeno, com a consciência do pequeno, porque devagar também é pressa. Ah, tijolinho por tijolinho. Bota um tijolinho, assim a casinha fica sólida, e você fica querido, você é bem enxergado, e está tudo certo, não está empurrando ninguém, estou chegando. eu acho que é bacana isso. Rapaz, eu acho que nós íamos ficar aqui até meia-noite, né? Dá pra ficar só. A prosa rende, né? A prosa rende, né? É bom demais. É, mas tem aquela carne ali, o Tibone Steak, que está chegando aqui, o Tibone. Que nós vamos fazer daqui a pouquinho mesmo. Que daí está chegando na chapa aqui, a gente pode continuar. Pode. É, É, É o pau prozeado todo dia. Muito bom. Maurício, assim, nós estamos chegando aqui já quase no final, já deu uma hora e quinze aí. Nossa senhora. Bate-papo. O povo vai tomar uma paura de... Na verdade, nós falamos dois minutos. Não aguento mais, Maurício, mas está falando que deu uma tagarela. Pois é, mas muita gente vai conhecer o Maurício pecuarista. Esse que é o grande objetivo, né? É. Ainda não tão forte, mas... Vai estar lá. Comecei. Já botei o pé direito. Tem muita gente querendo, né? Então, você é um exemplo. Você passa a ser uma referência nisso. Eu vi exemplos de... Rapaz, além da Leopoldina, tem um... O meu primo, falou assim, Maurício, está vendo aquele gado todo lá? Eu falei, estou. Aquele é um cabeleireiro lá do Rio de Janeiro. Trabalha, tem um salão dele e tal. Não sei como é que ele veio parar aqui, ele queria comprar um gado. Eu vendi para ele. Vendi três cabeças de gado. Aí eu falei, agora já tem 18. Depois de um tempo, ele já estava com umas 60 cabeças. Eu falei, rapaz, aí eu comecei a achar isso assim, mas nasce que nem coelho, assim? Não, não é assim. Não é assim. Isso aí já tem um tempo. Ah, eu fui entendendo, que leva um tempo, tem um tempo. Ah, mas esse tempo é gostoso se você utilizar isso como uma troca, uma relação bacana, para também não só não ficar, bota no pasto, deixa para lá, alguém cuida. É, não tem que fazer. Ah, eu quero tirar proveito disso, eu quero fazer como, né, quero andar entre eles, pegar um cavalo, andar entre eles, tal, e ter essa relação. E é isso que eu estou buscando. Legal. Eu queria saber como você teve a visão, você tem a visão de um lado, que é o artístico, o meio artístico, e agora o meio do agronegócio. Como que você enxerga hoje o agronegócio, ou como ele deveria agir, para que aquilo tudo, isso tudo que você está sentindo no agronegócio, todo esse prazer de ter a criação, que te dá o bem-estar, como que a gente pode levar isso? Como comunicação para fora? O que você enxerga nesse ponto? Como que deveria ser a comunicação nossa? É, é uma pergunta delicada, porque eu vou ser obrigado a tocar num assunto, e acho que é pertinente tocar nesse assunto, porque eu particularmente fiquei chateado, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente tem uma imagem que a gente a gente abarca muitas, a gente influencia muito, eu sou uma imagem conhecida, um nome conhecido, então, o que eu falo para muita gente que gosta de mim, dependendo do que eu falo, eu convenço essa pessoa, eu motivo essa pessoa a ter uma postura, um comportamento, por gostar de mim, e tem muita gente que é fã, que tem um fanatismo, vai para o lado errado, há pouco tempo o Márcio Garcia falou uma coisa sobre a cooperativa de leite, sobre o leite e tal, depois ele pediu desculpas, é um colega de trabalho e tal, mas acho que tem que se tomar muito cuidado com o que se fala, porque o país está, ele está numa transição, né, muito delicada, e a gente sabe que a exportação de proteína, ela não está da forma que já esteve, isso aí a gente sabe que tem uma administração, às vezes, indesejada, para o meio do agronegócio, aí você tem, né, a desapropriação, tem um monte de coisa que às vezes vai dificultando, coisa que no passado às vezes facilitava, hoje está dificultando, eu percebo isso, eu não posso falar na íntegra, com um embasamento muito claro, porque tem muita coisa ainda se movimentando, mas eu percebo que hoje existe uma atmosfera um pouco resistente, e acho que para que isso fosse, de fato, como meio artístico, muitas vezes fala, ah, tem que fazer isso, tem que ter isso, pleiteia, vamos pleitear isso, pleitear aqui, mas não é unido, o meio artístico, no fundo, também não é unido, também não, não é unido, eu acho que o agro podia se unir mais, para ter essa força maior, é o que eu acho, de uma forma humildemente, né, olhando do meu prisma, eu vejo que a força do agro é muito grande, mas ela, ela está um pouquinho frouxa, digamos assim, eu acho que ela podia se unir em termos nacional, em termos do país todo, pegar o Mato Grosso, pegar o Paraná, pegar Minas Gerais, pegar o interior de São Paulo, pegar Rio de Janeiro, juntar, porque a força, ela move um país, e move também, né, o mercado internacional, é a própria China, né, que não tem proteína, é, que depende da gente, e não precisa nem alongar mais, mas, eu acho, se tiver, acho que, para bom entendedor, tem uma frase que eu falo, que é a seguinte, se o cavalo soubesse a força que ele tem, ele não puxava a carroça, o Lima Duarte tem um texto lindo sobre isso, de um poeta, islâmico, ao Butanabe, e ele fala isso de uma maneira linda, que o homem, sem, sem ter velocidade na corrida, sem cheirar direito, sem ouvir direito, com deficiências disso, ele fatalmente, seria um escravo, o cavalo fez dele um rei, é lindo isso, espetacular, ele fala muito melhor, eu tentei apenas reproduzir, Mas não, mas é muito bem entendível, espetacular. E é isso, quando você perguntou o que você acha, eu acho que, para tudo, se você tiver união, é, todo mundo falando a mesma língua, não pode ter divisão aí, para poder, é, passar o que é realmente, de verdade. A força é, porque é muito forte, move tudo, movimenta tudo, é soja, é milho, é cana, é feijão, é laranja, é tangerina, é ovo, é carne, é ovo, é carne, é o algodão, é o algodão, é café, nossa, eu morei em Portugal, você vê, Portugal, você atravessa o país, cabe dentro do Rio de Janeiro, você atravessa em sete horas, você pega sete horas, você atravessa o país, você, em sete horas, você vai, você vai do Rio a Belo Horizonte, onde? Você está falando de atravessar de carro, não é? De carro, de carro, você atravessa, e Portugal não tem nada, não tem minério, não tem pedra, não tem ouro, não tem café, não tem fruta, não tem gado, não tem, tem o cavalo, lusitano, tá, mas aí é uma outra proposta, tal, mas não tem riqueza, né? E o Brasil é tão rico, é fantástico, por isso que o mundo está de olho no Brasil, é isso aí, por isso que o mundo está de olho no Brasil, está de olho noiva para casar, né? O Brasil é o que vai sustentar o mundo, é isso aí, de um tempo, daqui a pouco aí, a verdade é essa, acredito nisso, acredito não, hoje ela tem 20% dos pratos, se movimentando, eu queria agradecer demais, você ter desprendido um tempo, para vir aqui conversar com a gente, para nós é um prazer muito grande, quando a gente se conheceu lá em, lá no leilão do Adir, né? Que a gente estava visitando, tivemos essa oportunidade de conversar com você, de trazer aqui, isso para nós é um prazer muito grande aqui, do Grupo MF Rural, para poder mostrar esse lado do Maurício, lá do pecuarista, lá do agronegócio, eu queria agradecer demais a sua presença. O prazer foi meu, de verdade, porque, quando eu recebi o convite, já repito, fiquei feliz, logo de cara, vou falar de um assunto diferente, embora eu não tenha ainda muito domínio, mas eu vou falar do que eu sei, do que eu quero, do que eu pretendo, do que eu já estou fazendo, que já para mim, já está trazendo uma alegria enorme, e fiquei muito feliz com o convite, de verdade, queria que vocês soubessem que eu estou aqui, porque, eu tive muito prazer no convite, fiquei, assim, grato, e serei sempre, muita gratidão mesmo, porque, só dessa maneira, as pessoas vão poder, conhecer o Maurício, o que ele está fazendo, pois é, faz tempo que eu não vejo ele numa novela, faz tempo que eu não vejo ele, cantando, num programa, que bacana, quer dizer que ele está indo para uma área, nova, né, e, e está indo do início. Nova e nobre, que é aquela que traz alimento. Eu estou na fralda, vou começar a engatinhar, estou engatinhando. Não, mas é um prazer de mar, também quero agradecer muito, Maurício, o desprendimento seu, e falar daquilo que nós falamos no começo, a humildade sua, a simplicidade sua, são características que contagiam, e dá uma energia muito boa para a gente, você foi um cara espetacular, desde a sua saída do Rio de Janeiro, o atraso do avião em Campinas para chegar, uma coisa de louco, mas mesmo assim, você está aqui com a maior boa vontade, o sorriso mais largo no rosto, e é um prazer enorme, e a porta está aberta para você voltar e continuar contando a sua história. E volta, deixa eu colocar um ponto. Independente disso, eu tenho o contato, eu vou ficar pertencioso. Claro. Para saber certas coisas, o que acontece, o que vocês acham disso, disso aqui? Olha, não tem saída, comprou carvão molhado, agora abana. É, boa, quando estiver pronto, vai fazer um leilão com a gente. Vai fazer um leilão com a gente. Deus quiser. Vamos lá, e você botando essa coisa da simplicidade, eu lembro que ele, quando comprou a passagem, ele falou assim, compra para mim no corredor, porque eu não gosto de ficar no meio, para não ter que atrapalhar a pessoa, para eu levantar no banheiro. Porque tem gente que gosta de ir para a janela, às vezes são três poltronas, aí você senta lá, aí você tem uma senhorinha, tem duas, aí eu bebo muita água, toda hora eu vou ao banheiro, pelo menos num voo desse, eu vou duas vezes, aí tem que levantar, aí ela tem que tirar o cinto, aí não sabe tirar o cinto direito, aí já comecei a incomodar. Aí levanta, aquele negócio é estreitinho, aí elas sentam, aí eu vou, aí eu tenho que voltar. Tá, aí levanta tudo de novo, aí daqui a pouco eu vou de novo, aí eu fico apertado, porque eu não vou de novo, para não incomodar. Me bota no corredor, que foi possível. É, 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 bom demais. É isso aí, Maurício. Pô, obrigado. Obrigadão. Obrigado. Show de bola. De verdade. Prazer enorme. Ó, agora o copinho eu vou levar, tá? Ah, pode ficar à vontade. Microfone também. É isso, esse foi mais um MF Cast, podcast do MF Rural. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.